Oi pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal E hoje eu vou mostrar pra vocês Eu vou trazer vocês junto comigo pra fazer compras Eu sei que vocês amam vídeos de comprinhas aqui E hoje eu resolvi mostrar pra vocês como é que são as lojinhas por aqui Eu tô cheia de coisas na minha wishlist Como sempre, gente, assim Sempre estou cheia de coisas querendo comprar E hoje, assim, é um dia um pouquinho especial Não sei se eu tô com tanta expectativa Mas hoje é Black Friday Quero aí conferir se realmente vai ser uma Black Friday de verdade Se vai ter descontos de verdade Mas vamos descobrir junto comigo Não esquece de se inscrever De dar like nesse vídeo que é super importante Porque eu faço mais vezes Também me segue lá nas redes sociais que eu sempre atualizo vocês E se você achar que alguém pode gostar desse vídeo Que tá vindo aqui e quer fazer comprinhas Quer descobrir lojas que tem por aqui que são incríveis Compartilha esse vídeo e vamos começar Então, são 10h30 da manhã E eu já fiz a minha primeira comprinha de Black Friday Mas tem uma justificativa, gente Aqui em Portugal tem uma loja que se chama Parfois Inclusive ela tem aí no Brasil também É maravilhosa E normalmente ela tem, assim, várias bolsas incríveis E aí eu tava um dia desses andando Pelo uma Parfois da vida E amei uma bolsa Mas fiquei, tipo, super pandurice Falei, não vou comprar, não preciso disso Mas aí me arrependi Tentei achar a bolsa em todos os lugares possíveis Não achei nunca mais a bolsa E aí hoje, por acaso, entrei no site da Parfois Pra ver se estava no Black Friday E estava Ou seja, a bolsa que era 22 euros Estava por 11,50 euros E aí, o que que eu fiz? Comprei, né? Não sei se dá pra colocar algum alfinete Estou achando que ficou com um decote muito almoço Acho que o macaquinho está saindo por 20% de 30 euros Não sei se eu vou levar E aí, o que que eu fiz? Então, parei aqui pra falar com vocês Fui em algumas lojas que eu sempre vou E assim, não tinha nada muito diferente A única coisa que estava na promoção mesmo Tá passando um barquinho aqui Talvez fique com barulho não Muito legal Várias lojas estavam com 20% de desconto Então isso foi bem legal Até uma agenda que eu comprei Numa loja que eu adoro Que é a Stradivarius Estava com 20% de desconto Então foi bem legal A Zara me decepcionou muito, gente Sério, tipo Eu não tô conseguindo comprar nada na Zara Eu comprei assim que eu cheguei Algumas coisas, tipo, básico Só que o resto, tipo, tudo Muita coisa, sabe? Ou muito glitter Ou muito pompom Sei lá, muitas coisas E eu não gostei tanto não Não sei se eu não estou tão consumista Se eu tô mais consciente das minhas compras Ou se eu estou mais consciente Porque eu estou gastando em euro Mas, assim, eu tô pensando muito Antes de comprar nas coisas, sabe? Se eu vou usar Se é confortável Eu tô precisando muito pelo conforto E, lógico, pelo dinheiro, né? Então eu acho que não é só porque tá em Black Friday Porque tá em promoção Que a gente tem que comprar Tem que dar uma analisada antes de comprar E é isso Vou tentar ir em outros lugares Para ver se tem mais coisas legais Acabei de chegar em casa do shopping E achei que seria legal eu vir aqui Falar pra vocês E contar um pouquinho do que eu achei Nesse final aí de Black Friday O que eu comprei Mostrar mais ou menos assim Essas coisinhas E, gente, assim Preciso dizer para vocês que Como eu já disse Eu não sei se eu tô uma pessoa super controlada Ou se eu realmente Tava de TPM Não queria comprar nada Se realmente não tinha nada que me interessasse Mas eu acho que eu tô parando pra pensar Muito mais na hora de comprar do que antes Tinha várias lojas, assim Que pareceram que pegou Meio que, tipo O que sobrou do estoque Colocou, sabe? Tem uma marca aqui que eu amo Que é a Bresca Mas ela tava meio assim Tava muito fraquinha Depois que eu falei com vocês Eu fui na Kiko E fui também na Sephora E, assim Confesso que eu fiquei com um pouquinho De inveja de vocês aí do Brasil Porque eu andei olhando os sites brasileiros De marcas de cosméticos E beleza e tudo mais E tava com desconto muito bom E aqui Tava meio que, tipo Falso, sabe? Meio propaganda enganosa Só pra falar que tava na Black Friday Antes de sair do Brasil Eu já tava assim Eu não compro uma coisa Se eu achar que eu não vou usar, sabe? Eu faço mil e uma perguntas na minha cabeça Antes de comprar E eu acho que isso pode ser muito positivo Porque eu cansei de acumular coisa No meu guarda-roupa Que, tipo, eu não uso, sabe? Eu não vou usar Eu não faço mais isso Eu só compro se eu vou ter certeza Que eu vou usar mesmo Se combina com as minhas outras roupas Então, o saldo final desse Black Friday Foi um pouquinho xoxo Foi um pouquinho... Porque eu só comprei uma agenda Mas, tudo bem Eu comprei uma agenda Que eu tenho certeza Que vai ser super útil para mim Eu já tinha visto essa agenda antes E eu amo coisinhas de agenda Amo coisinhas de planner e tudo mais E aí eu comprei na Stradivarius Essa agendinha que eu mostrei pra vocês Lá no início E ela custava antes 10 euros E ela saiu por 8 euros Então, maravilhoso Meu Black Friday bombou Rendeu Resolvi voltar aqui Pra mostrar pra vocês A bolsa que eu comprei Acabei de ir lá pegar Porque eu tinha comprado pelo site Pra pegar na loja E vamos abrir junto comigo E vem um saquinho super fofo De Natal, olha Achei muito fofo A bolsa Achei mara, gente Achei muito bonita E como eu disse pra vocês Eu já tinha visto ela antes, né E olha Ela é vermelhinha assim E aqui do lado Ela tem uns detalhezinhos Em laranja Achei super bonita E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Eu faço mais vezes E trago vocês junto comigo Em mais dias de compras Se inscreve aqui no canal Não sei se eu já falei isso Talvez eu tenha falado E me acompanha lá nas redes sociais Pra sempre saber todas as coisas novas Que tem por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau